Aqui em nossos estúdios eu recebo o advogado Nayara Moraes, que representa os interesses do CETUT na CPI do Transporte Público de Terezina, da Câmara Municipal de Vereadores. Olá Nayara, boa tarde para você, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês. A CPI já começa a repercutir na Câmara, também na imprensa, muitas vezes denúncias foram feitas, começam a aparecer. Eu queria saber como é que o CETUT realmente está recebendo, de certa forma, esses ataques que estão ficando cada vez mais constantes ao sindicato. Bom, na verdade, dentro do procedimento de CPI, nós temos o chamamento dos empresários individualmente. O CETUT ainda não está convocado para ter fala. Apesar disso, eu represento hoje todos os consórcios, os empresários individualmente e também o próprio CETUT. A visão do CETUT é de que a CPI é favorável, é positiva, é importante, porque o objetivo é que realmente nós possamos discutir e esclarecer os pontos de dificuldade que o sistema de transporte coletivo vive hoje. Então, apesar dos debates, às vezes, mais acalourados, a gente tem reverberado positivamente toda essa movimentação. Nayara, muito se fala sobre a possibilidade de uma extinção desse processo de licitação que realmente institui o CETUT como responsável pela operação do sistema. Como é que realmente os empresários estão acompanhando essa possibilidade que está sendo apresentada, está sendo debatida em nossa sociedade na atualidade? Bom, primeiro é preciso a gente compreender que o procedimento licitatório, ele foi iniciado no ano de 2014, de acordo com determinações do plano diretor, foi amplamente fiscalizado e naquele período histórico foi, inclusive, autorizado pelo Poder Legislativo Municipal. Então, o contrato foi firmado por uma vigência de 15 anos e nós ainda, claro, estamos com um contrato vigente, regular. É claro que quando há uma situação de dificuldade no próprio sistema, e aí a gente sabe que nesse momento a população está sofrendo, os empresários estão sofrendo também com dificuldades e há uma situação de dificuldade efetiva de diálogo e também de repasses financeiros por parte do município. Mas mesmo assim, nós acreditamos que é importante nós não vivenciarmos uma rescisão desse contrato administrativo. Porque uma rescisão também sem o planejamento administrativo, de uma nova estratégia, de uma nova licitação, e geralmente uma licitação, demora no mínimo um ano para se concretizar. Então, se a gente vivenciar uma quebra de uma situação, de um contrato que é regular, ao invés de dialogar e fazer os ajustes que são necessários, nós podemos regredir a um momento histórico que Terezina já viveu, porque passou mais de 30 anos sem ter licitação na área de transportes coletivos. Então, a gente acredita que é preciso manter esse contrato, que é preciso, claro, atualizar o que precisa ser pensado em termos de política de mobilidade. E a gente também não é contra nenhum dos empresários, nem o CETUT, no sentido de avaliar soluções para melhorias, pensar no futuro. Mas, apesar de tudo isso, queremos nos concentrar nas dificuldades do momento presente, que são especialmente levando em consideração ausências de repasses financeiros, questões de pandemia, dificuldade com a redução do número de passageiros e, em especial, uma grande dificuldade que é preciso ser destacada, é que sem o repasse mensal da Prefeitura, sem o repasse de valores atrasados que já foram acordados judicialmente, os empresários estão vivendo apenas com o dinheiro da catraca. E o dinheiro da catraca não é suficiente para manter o equilíbrio econômico do sistema, considerando a quantidade de gratuidades que existem, que são determinadas pela Prefeitura e que são cumpridas dentro da tarifa controlada de R$ 4,00. Lá no início, sobre essa discussão acerca da CPI e se realizava, se instaurava ou não, realmente um dos pontos que chamou bastante atenção diz respeito ao grande volume de leis que garantem gratuidades. Você acredita, Nayara, representando também os empresários, que essa questão é um dos pontos fracos da licitação do transporte público aqui em Teresina, visto que, realmente, essas gratuidades geram, de certa forma, uma dependência dos empresários dos repasses públicos? Esse sistema, ele foi pensado com a necessidade da compensação financeira. Então, o volume de gratuidades, com certeza, ele gera um impacto. Imagine que aquelas pessoas que têm condição econômica nesse momento de pandemia, que não estão em isolamento, eles não estão utilizando o transporte coletivo, mas aqueles que são da gratuidade continuam usando o transporte coletivo quando precisam dentro dos seus deslocamentos. Então, veja, é como se, proporcionalmente, num momento onde todas as gratuidades já representavam um grande montante, hoje, represente mais ainda. Pode a gente observar que situações de um dia todo, em que determinadas linhas, né, são feitas os seus trajetos, a maioria são não pagantes. Então, são pessoas gratuitas. E, pela lógica de como foi constituído o sistema, essa gratuidade, apesar de todo o cumprimento do empresário, ela não é gratuita, porque o transporte é público, é um sistema que envolve interesse público, mas ele é pensado, desde o início, em ser subsidiado. Então, hoje em dia, os empresários estão vivendo um custo de tarifa técnica de R$5,05 e uma tarifa controlada de R$4. Então, além das questões da gratuidade, para cada pessoa que está no transporte coletivo hoje, os empresários já têm pelo menos R$1,05 de diferença e que não estão conseguindo compensar, porque a quantidade de pessoas circulando é muito menor. Então, tudo isso gera um desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato que é vigente. Mas, se a gente estivesse numa situação de que, pelo menos, os valores atrasados, que foram pactuados em acordo judicial, se eles estivessem sendo realmente pagos, apesar de não estar sendo pago o valor mensal de compensação, em virtude do sistema, mas, pelo menos, esse pagamento dos atrasados já faria com que os empresários conseguissem respirar, porque o custo de circulação de um ônibus hoje, a quantidade de folha de pagamento, de custo de diesel, só com as pessoas que estão circulando pagantes, não suporta que o sistema persista por muito tempo. Então, as empresas estão vivendo um verdadeiro estrangulamento, hoje, do sistema de transporte coletivo. Nayara, ontem, a JUSP, que é a Associação Jurídica e Social do Piauí, publicou uma nota contra a postura do vereador Edilberto Bosch, do PT, relativo à sua pessoa na CPI. Por que realmente, que mal-estar foi esse que aconteceu com o vereador? Bom, na verdade, eu nem gosto de tornar à tona, né, essas situações, mas, ali, houve uma situação em que, de início, eu senti uma violação das minhas prerrogativas enquanto advogada. Porque, na verdade, acho que todo mundo vive hoje um processo também de aprendizado, né, de amadurecimento, em termos dessa CPI. E, quando eu fui me colocar numa situação de estar ao lado do meu cliente, houve um entendimento de que eu não podia estar sentada à mesa, e, na verdade, o que houve foi apenas uma fala minha, no sentido de comprovar a minha possibilidade de estar ao lado do meu cliente, né, e também a possibilidade de fala. Apesar disso, eu quero dizer que o direito de fala, ele é garantido ao advogado, mesmo em situações de CPI, acompanhando seus clientes. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso desde 2015, que o advogado tem fala. Mas essa dificuldade, ela não é só aqui no Piauí, não, tá? Porque a gente está vendo também uma situação de CPI em âmbito nacional, e os advogados também estão tendo dificuldade de fala. Então, há uma necessidade de amadurecimento desses ritos parlamentares, no sentido de compreender, muitas vezes, especialmente no caso dos empresários, que eles não são técnicos em transportes coletivos, eles não são advogados trabalhistas, eles não são advogados administrativistas, eles são empresários que estão tentando vivenciar saídas para essa crise econômica, mas muitos detalhes que são jurídicos, que são questionados, eles não ficam claros na fala dos empresários, porque eles não são técnicos. Então, a fala de um técnico, ela é sempre importante. E no caso do exercício profissional da advocacia, eu, como uma pessoa que sempre lutou pela advocacia, nas pautas da advocacia feminina também, vivenciei aquela situação, e os outros advogados, né, durante o dia de ontem e o dia de hoje, manifestaram solidariedade, alguns repúdios, enfim, várias situações que foram publicizadas, não só através da AJUSP, mas da Associação de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a própria OAB também emitiu uma nota, a Associação dos Advogados Previdenciários, enfim, acabou de uma repercussão que eu nem esperava, né, mas hoje tudo é filmado, né, hoje tudo é público, assim, e ainda mais numa CPI transmitida, mas são situações que podem acontecer, certo que faz parte desse processo de amadurecimento, eu estou muito tranquila com os encaminhamentos adiante. Tudo esclarecido, então, Nayara, muito obrigado pela sua participação, e é claro que fica aqui registrado o nosso desejo de que essa CPI possa evoluir para um consenso, que é o que a população tanto espera, e é claro, não é interesse para ninguém que as empresas que estão aí entrem, declarem falência, cortem empregos, e realmente o que se quer é um consenso, que o diálogo possa realmente vigorar nesta CPI. Muito obrigado pela sua participação, conte com a gente, as portas estão sempre abertas, tá bom? Boa tarde. Muito obrigada, satisfação e sempre à disposição. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado.